e a gente deixar isso aqui em casa eu vou causar contenda de manhã cedo hoje olha só o Biotambeira segura ele aí rapidinho para gente levar ali segura rapidinho o Biel hoje é o Biotambeira o que é aquilo ali em cima dela aí eu já sabia que era drogada cheiradora agora a cachaceira de mão cheia eu não sei o que é que mandou segurar eu não mandei segurar nada eu não mandei segurar nada daqui o dia vai tá deitadinho igual esses cachaceiros de cachaceiro pelo chão com aquela coberta podre aí vai começar a botaria aí uma mistura de coisa ruim rapaz não vale nem a pena que eu tava discutindo mas eu tava virando amiga brincadeira o que é uma fofoca não faz né tá com ciúmes porque eu mostrei uma foto minha e com amendoins estamos íntimos agora eu já quero ele vai passar tudo ela é isso ah deixa eu te falar mais um motivo para poder me vingar com ela acho que eu vou me deitar com amendoins viu vai pegar meu resto é bem da sua cara pegar meu filho juntos e ele vai começar a me pagar pequenininho e a bunda grandona vai tá com a nossa rola peitinho pequenininho e a bunda não existe vai vai só curte piche vai só curte piche sem bunda sem bunda bota pano olha tal bó agora tá de boa mãe vocês estão conversando o que agora eu pretendo botar uma guia viu guia de que eu vou vender ovos e ela bota ainda acha que eu vou te dar um emprego meu amor quer ser galinha de graça meu ver não meu amor quer ficar assadinha com os carinha e nem não ganha nada meu ver galinha galinha tá aqui agora